Música Eu sou Maria Eduarda, eu sou de Petrolina e eu também viajo com o Tcherno e Tcherno 5 e meia da manhã, a gente tá saindo de casa agora pra ir pro porto, aonde a gente vai buscar a Galega Ele tá um pouco estressado, porque assim gente, sabe né como é que eu sou, sou um pouco atrasilda Porque eu não consigo me controlar gente, eu tenho um problema com atraso O trem passa daqui a 2 minutos Você deve dar sinal pro trem, eu sei que ele parou, realmente, vou dar sinal Oito minutos pra comprar a passagem e chegar no trem e nos levar pra Rotterdam Central Não sei Ah, acho que não sei Música Viu gente, com emoção tudo é mais feliz, assim, estamos no trem, corremos bastante A gente foi comprar o ticket e a mulher que vende o ticket, ela foi muito, muito mal educada E ela ficava oferecendo dois tickets pra gente Um que era o High Speed, que é o trem rápido e o outro que era o trem normal Só que eu falava assim, aonde que eu tenho que pegar esse High Speed? Se eu vou pegar o High Speed eu pego Ela não explicou onde é E aí a gente pagou o High Speed e eu acho que a gente tá indo normal E esse aqui tá comendo unha Gente, por favor, falem pra ele parar de comer unha O transporte público aqui tá muito caro O ticket do trem normalzinho, aquele pequenininho que a gente pegou primeiro, foi R$2,90 Esse foi R$17,80 mais R$2,90 pro High Speed Se eu tivesse, se eu quisesse com a educação da mulher, com certeza eu ia ter que pagar R$2,90 extra também, né? Ou era R$30,00 lá, igual o da Iberia Estamos indo pra Rotterdam Rotterdam é uma outra cidade E lá onde chegou a Galega Processo de importação temporária, como é que faz? Você vai lá, mostra um monte de documento Justamente pra que eles saibam que o carro vai ficar por tempo limitado aqui na Europa Eu acho que a gente pode ficar por um ano com o carro aqui Não tenho certeza, a gente vai descobrir agora Música Chegamos em Rotterdam, nós tínhamos 8 minutos pra trocar de trem, de um andém pro outro Nós paramos pra pegar um café e um croissant Ela tá dizendo que eu parei E a gente perdeu o trem por um minuto Quando a gente chegou no andém, nessa plataforma O trem tinha saído Então, o próximo passa em 20 minutos A pessoa que vai nos ajudar com a liberação do carro Já tá lá nos esperando Então a gente acabou de mandar um e-mail pra ele Dizendo que nós vamos nos atrasar em 20 minutos Você quis parar pra pegar um café? Caro, caro, não dá pra comer nada Não dá Antes a gente não tivesse comprado Pego o trem no a tempo E não tô comendo um croissant Não dá pra comer nada Música 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 já estamos aqui com o Daniel, o Daniel trabalha na empresa que está nos ajudando com o processo de liberação do carro e agora nós estamos indo para o porto de Rotterdam esse trafic, o trafico de trânsito vai direto para Rotterdam, para Rotterdam o Daniel está comentando que essa estrada que a gente está passando, essa é a maior rodovia da Holanda que tem muitas faixas, isso porque aqui passam os caminhões com os containers em direção ao porto a população da Holanda é de 17 milhões de pessoas a gente chegou na empresa que faz a movimentação do container quem está nos ajudando é a Clearfreight, mas essa aqui não é o escritório da Clearfreight só tem o Daniel, que é a responsável pela empresa, que está nos ajudando aqui eles tiram o carro do navio, tiram o container do navio e colocam ele no chão depois que colocam ele no chão, precisa contratar uma empresa, um caminhão que vai pegar o container e trazer ele até aqui, porque a gente não pode entrar lá no porto exatamente onde está próximo dos navios, o pessoal não sabe exatamente onde está então eles não sabem se está lá próximo do navio ou se já está em uma companhia de um caminhão que está trazendo o container para cá ou não, então a gente está aqui esperando para ter notícias a gente achou o container que eu abriu o container tá aqui? a gente vai abrir o container agora lembra que vocês estavam preocupados com como o cara saiu daqui de dentro do container? então agora vai ser a prova real para a gente descobrir se o cara realmente está ali dentro se ele ficou aqui dentro, se ele está vivo aquele cara que dirigiu a galega lá dentro e depois não saiu mais, lembra? então a gente vai descobrir se ele está ali vivo bom, a galega está salva, o que aconteceu? tem uma pecinha da bateria que está faltando provavelmente ficou lá em Miami o que nós vamos fazer agora, a gente vai na... acho que é o Fundega o nome em português é onde a gente vai apresentar todos os documentos vai mostrar que o carro é só para passeio, enfim e aí a gente vai dar autorização ou não para a gente dirigir o carro aqui na Europa agora são os momentos de tensão e quem vai fazer todo o processo é esse cara aqui está preparado? sempre agora estou mais tranquilo, o carro já está aí lá atrás, bem lá atrás, consegue ver os guindastes que movimentam os contêineres do navio para fora e de lá seguem para os depósitos, como estava a galega olha ao direito, o bairro com uma pequena casa verde isso é dos guindantes esse é o prédio da aduana eles têm que dar o eclips eles precisam ficar a porta e depois a clube multitask eles precisam ficar a porta dois minutos eles só tiraram a fotocopia dos nossos documentos em dois minutos liberaram estamos prontos para ir e pegar o carro e voltar para a Amsterdã eu vou continuar trazendo o carro para cá é tão fácil de liberar esse é um liqueur brasileiro que chama queixaça e é feito de cana de açúcar espero que você goste, espero que você goste e que você goste de agradecer a sua ajuda você foi muito bom conosco e eu estou dando uma garrafa, que é uma garrafa que a gente tem extra que a gente estava guardando para alguém especial como ele ajudou tanto a gente aqui então estou dando esse presente especial para ele Daniel, muito obrigado por tudo agora a primeira coisa que temos que fazer é encontrar um posto de gasolina colocar diesel, porque nós tivemos que tirar praticamente todo diesel que estava no tanque para colocar no container a gente pode seguir em viagem ou ficar aqui aproveitando a Amsterd mas isso ai quem vai decidir é ela ela quer ficar aqui, eu quero seguir viagem, eu quero conhecer aqui também então a gente não sabe o que vai fazer ele não sabe se ele quer sair correndo e ir para Portugal que ele gosta tanto ou se ele aproveita aqui um pouco é que o combinado era começar a viagem de carro na Europa por Portugal então a minha, eu por mim eu pegava, descia Portugal a gente sabe que em dois, três dias dirigindo já está em Portugal para começar lá bem mas ai amigos portugueses esperam que a gente vai aproveitar os dias em Amsterdã aproveitar que o tempo está bom porque se a gente deixar para voltar para Amsterdã depois e aqui tiver muito frio a gente vai se arrepender aqui na Holanda já se vê a primeira diferença comparado com os Estados Unidos que aqui eu posso encher primeiro e pagar depois Tô chocada, tô chocada a gente acabou de encher 3 quartos de tanque e deu 57 euros nos Estados Unidos a gente abastecia um tanque inteiro por 30, 40 dólares prepara o bolso o bom aqui da Europa é que o que a gente vai fazer a gente vai dirigir de um ponto ao outro na hora que a gente chegar num lugar a gente faz tudo caminhando ou usa transporte público porque as cidades é difícil você rodar com um carro grande como a Galega dentro das cidades chocada algo muito importante, agora que a gente pegou o carro encheu os pneus o carro já está praticamente algumas semanas no container parado é sempre bom ter os pneus cheios, principalmente pelo peso da casinha chegamos próximo a casa da Carol a gente vai tentar estacionar aqui próximo é difícil porque os primeiros, as vagas são muito pequenas são para os carrinhos do tamanho aqui que eles usam na Europa é muito caro para estacionar então qualquer lugar que você estaciona você precisa pagar olha o tamanho da Galega no meio dessa turma aqui então nós estamos enfrentando um problema super crítico agora porque nós estamos na frente do apartamento da Carol o carro está no meio da rua esse é o limite que eu posso está bem no meio da rua e aqui eu também não posso estacionar a casinha vai ficar por aqui então eu não sei exatamente o que fazer uma coisa que eu sei é que a gente tem que sair daqui urgente para deixar estacionado o carro aqui na rua nesse bairro é três euros a hora das nove da manhã à meia-noite a gente planejava ficar mais dois dias aqui então isso inviabiliza nossos planos a gente tem que sair daqui não pode deixar o carro mais nem um minuto aqui chegamos e aí é o seguinte a gente está indo no supermercado porque comer aqui em Amsterdã está muito caro então a coisa mais inteligente que a gente faz é ir para o supermercado comprar nossa comidinha e começar a cozinhar todo dia porque vai ter que ser assim aqui na Europa a Carol está indo com a gente mas ela está muito tímida ela não quer aparecer no vídeo então não vai ser dessa vez se vocês vão conhecer a Carol quem sabe quando a gente fizer uma visita uma segunda visita para ela ela vai deixar a gente gravar ela vamos para o supermer vamos para o supermer é assim que você vai para o supermercado gente, ele não sabe andar de bicicleta como vocês podem ver, né? já venceu a hora então a gente está indo lá para a casa da Renata lá a gente pode estacionar o carro na rua sem pagar nada a gente combinou com ela que a gente vai deixar o carro lá ela tem duas bicicletas nós vamos pegar as bicicletas empestadas e nós vamos voltar aqui porque nós combinamos de jantar com a Carol a gente veio estacionar a Galega aqui num outro lugar que a gente encontrou que é gratuito está perto da casa da Renata a Renata é aquela que fez o passeio de barco com a gente no último dia fica boazinha a Galega a Galega a Galega a Galega no fim a gente vai passear por Amster de bicicleta e não precisou alugar não precisou gastar com aluguel agora basta aprender tchau anda basta agora se acostumar aqui com as com as estradas as rodovias de bicicleta porque é que nem carro uma mão lado direito pra quem vai o lado esquerdo pra quem volta tem que dar seta tem que dar seta com a mão não sei não sei não sei nenhuma vez nossa é muito gostoso agora a gente caiu dentro de um parque a gente precisaria parar pra ver o nome mas eu não sou muito boa em parar a gente tá uma vez que eu subo na bicicleta eu tenho que seguir assim sem parar quem dera se toda a cidade fosse assim ou todos os lugares tivesse a oportunidade de ter essa estrutura que tem aqui em Amster pra bicicleta quem dera se as pessoas pudessem escolher se elas querem usar um carro ou se elas querem usar a bicicleta né seria tão bom bom pra mente é bom pro corpo chegamos sem salvos no moinho que era um lugar onde a gente queria visitar hoje e sim os moinhos são características aqui da cidade de Amsterdã não só de Amsterdã mas como da Holanda do país do país Holanda que por acaso não é Holanda o país chama Países Baixos mas enfim todo mundo conhece como Holanda mas o moinho de vento ele foi uma foi muito importante aqui porque aqui venta muito o vento ele sempre foi usado como energia mas alguns usavam pra processar grãos outros moinhos eram usados pra drenar o rio e usar essa água pra implantações enfim o moinho foi usado pra muitas coisas e nós viemos visitar e tirar algumas fotinhos olha essa pessoa aqui já nas redes sociais agora a gente tem que voltar pra casa da Carol e a gente vai tentar passar no centro pra encontrar o que? sorvete ela sempre fala de sorvete esse que tá do outro lado da rua é um ponto de gasolina então é muito difícil de encontrar pôs de gasolina aqui e por surpresa ela tava passando e na calçada a gente viu essas duas bombas ali ó o carrinho e aquele carrinho olha o tamanho do carrinho olha o tamanho do carrinho eu acho que os carros não tão permitido abastecer aí eu acho que é mais pras motinhos o pessoal local não tem paciência com o turista filmando não eles tocam a moto e a bicicleta por cima eles jogam a moto em cima eles jogam jogam eles jogam tivemos que fazer uma parada de emergência aqui com uma coisa muito importante ele tem o pequenininho é o criancinha olha a quantidade de bicicleta que tem essas são só as bicicletas desse apartamento dos apartamentos daqui vocês imaginam quantas bicicletas existem espalhadas por todos esses edifícios lá tem mais lá tem mais lá tem mais lá tem mais ali tem mais duas o André e a Carol estão preparando um churrasco pra nós compraram até picanha e na Holanda eles chamam picanja e aí você vai lá em Minas André? e aí não tem gente de tudo que é lugar assistido eu sou de General Carneiro do Sabará General Carneiro do Sabará aonde é que fica? é que a minha região eu to cortando de Belo Horizonte se alguém assiste o vídeo e é daí deixa nos comentários essa é a Carol ó essa é a Carol vai dar Carol Galeguita de novo em casa a gente tá super feliz de estar com ela pertinho de novo apesar da gente ter estacionado ela longe a gente vai passar aqui aproveitar esses últimos minutos na casa da Carol que tá sendo super confortável a gente na verdade vai pedir pra ela se a gente pode ficar mais uns diazinhos assim porque tá tão gostoso né? agora a viagem segue agora a viagem começa agora a viagem na verdade tá começando de verdade a gente tá morrendo de saudade de poder dormir de novo na Galega mas ao mesmo tempo a gente tem que aproveitar quando a gente tá com pessoas legais que estão nos recebendo também então a gente aproveita pra ficar um pouquinho aqui também nós vamos mostrar um pouco mais de Amsterdã nos próximos vídeos gente é uma cidade que vocês não tem noção a quantidade de coisa diferente bonita que tem aqui pra mostrar então a gente vai mostrar nos próximos vídeos então deixa aquele like se você gostou se você não gostou deixa o like também compartilha com seus amigos se inscreva no canal tem mais um monte de coisa pra mostrar pra Europa um monte de coisa pra mostrar pela África um monte de coisa pela Ásia pela Oceania e se bobear a gente volta pelas Américas de novo e se bobear a gente passa pelo Brasil também nossa chegada da Galega te faz bem com energia total nos vemos amanhã com mais vídeos e mais histórias tchau tchau